Olá telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. Mundo Acadêmico hoje um pouco diferente, visitando aqui a empresa Mezzani. Estamos recebendo o professor Carlos Setti, que é executivo, diretor executivo da Mezzani. Os nossos alunos estão aproveitando o dia de hoje para fazer uma visita técnica, os alunos da pós-graduação e auditoria, controladoria e finanças. E nós aqui aproveitando a convite do professor Carlos Setti, fazendo um bate-papo anualmente, como nós fazemos, sobre as perspectivas econômicas e financeiras para 2020. Como é que foi 2019 e qual é a projeção do economista e consultor e executivo Carlos Setti para 2020? Nós já estamos, se não me engano, no oitavo ou nono ano seguido, no finalzinho do ano, a gente faz esse bate-papo fechando o ano sobre o aspecto econômico e financeiro e as suas projeções são muito importantes para 2020. Eu tenho certeza que o nosso telespectador tem muito interesse em saber de você, economista, executivo, que está no dia a dia aí, no mundo empresarial, essa visão sua de como é que foi 2019 e qual a sua projeção para o cenário econômico e financeiro de 2020. Setti, obrigado pelo convite, primeiramente, por estar vivenciando essa magnífica empresa genuinamente bauruense, onde nós estamos tendo a oportunidade de conhecer os nossos alunos fazendo uma visita técnica, fazendo parte integrante da sua aula, da sua disciplina de finanças corporativas. Muito obrigado. Sempre às horas, Carolina. Prazer estar aqui novamente, mais um ano que nós fazemos esse programa. Vamos ver se nós acertamos de novo. Verdade. Setti, vamos começar então, nosso tema é perspectivas econômicas e financeiras para 2020. Eu queria que você fizesse a relação sobre o aspecto econômico, vamos iniciar primeiro, sobre os aspectos econômicos, né? A relação 2019, como é que foi, na sua visão de diretor executivo, 2019, todos os elementos estruturais da economia, como é que eles andaram durante o governo Bolsonaro, que é o primeiro ano, está se encerrando agora, já fazendo a projeção para 2027? Ok, Carolina. O 2019 que está terminando, ele foi um ano de muito ajuste econômico, mudou o modelo com o ministro Paulo Guedes, ficou muito claro a mudança de vertente que vinha nos governos anteriores, nos últimos cinco anos. E essa mudança para uma economia mais globalizada, mais liberal, uma economia de reformas, o que o governo está tentando fazer, são muitas reformas, a gente está acompanhando. E é claro que tem alguns ajustes. Todo o mercado aposta nos resultados do que foi feito esse ano, que vai continuar sendo feito 2020, resultado positivo nos próximos anos. De maneira que, provavelmente, o governo Bolsonaro vai terminar numa posição muito melhor, vai entregar para o país ou vai se reeleger, depende, lá na frente, uma situação melhor do que ele, o governo Bolsonaro, recebeu. Então, a perspectiva é que os resultados virão agora, 2020, 2021, 2022. Tanto é que as perspectivas já mudam bastante. O que eu penso que aconteceu esse ano, que atrapalhou a economia, foi a turbulência política. A meu ver, uma turbulência política muito grande. A meu ver, o presidente dando aquelas declarações que davam um terremoto no mercado, porque, a meu ver, ele esquecia que era presidente, dava uma opinião pessoal sobre algumas coisas. E no país não é assim. Se eu sou presidente, eu tenho que dar uma opinião de presidente. Então, independente do partido político, ou qualquer que foi a escolha que cada um de nós tivemos no segundo turno, da eleição de presidente, eu acho que o presidente tem que se comportar como presidente. Esse comportamento meio, muitas vezes, extremamente radical, atrapalhou um pouco a economia, porque ele está falando com o presidente. Então, uma declaração, muitas vezes, dava turbulência na Bolsa, dava turbulência no dólar, dava turbulência no investimento. O empresário falava, bom, agora eu vou investir. Aí vinha uma declaração, o nego tirava o pé. Falava assim, bom, mas como é que vai ser na sequência? E como ninguém conhecia ainda o presidente, ficava um pouco cismado. Então, eu penso que o econômico andou bem, na velocidade possível que o político deixou. Acho que o político atrapalhou bastante. Sete, vamos falar do PIB. Em 2019, existia uma projeção inicial e hoje estamos fechando o último trimestre, já foi divulgado, o penúltimo, o terceiro trimestre do ano, com 1,1% e projeção de fechar em até 1,2%. Isso. PIB, para quem não sabe, é a riqueza total do país. Como é que se analisa esse PIB, que ainda não é um PIB sustentável, mas já está mostrando uma reação importante nesse final de ano da economia? Olha, a economia melhorou muito no último trimestre, outubro, novembro, dezembro. A gente viu claramente que as atividades econômicas se aqueceram, de ver pelo comércio, ver pelas indústrias, estamos vendo também que as pessoas estão empregando mais. e penso que, mesmo sendo 1,1%, 1,2%, é melhor que os últimos cinco anos. Os últimos cinco anos, quatro da Dilma e uma do Temer, não chegou a um. O Temer bateu em 0,98% o ano passado. Então, já é melhor que os últimos cinco anos. Agora, o que vale, já que o ano terminou, é ver o que se espera para o ano que vem. Para 2020, exato. Todas as projeções dos agentes econômicos dizem que o ano que vem o país vai crescer 2,5%. Então, vai crescer o dobro do que cresceu esse ano. E o que significa isso para a economia? Significa que vão ter mais atividades econômicas, portanto, mais empregos. Todas as projeções mostram que cada ponto percentual do PIB, eu gero 900 mil novos empregos. Então, se eu estou dizendo que vou crescer 2,5%, o dobro desse ano, no cálculo, assim, nós devemos empregar ou diminuir o desemprego em aproximadamente 1,4 milhão de pessoas. Por exemplo, um desemprego que era estável e crescente, mesmo esse ano ele foi crescente, e deu uma estabilizada agora de outubro em diante, ele tende a diminuir. Enquanto a gente derrubar essa taxa de desemprego no país, imagina 1,5 milhão ou mais de desemprego, de empregados que não estão trabalhando esse ano, é significativo. Significa que nós vamos aumentar o consumo. Vai gerar renda, né? Isso aí, gera renda, que vai aumentar o consumo. E quando o consumo é ativado, toda a economia é ativada, toda. Então, é um processo, assim, virtuoso, que faz com que isso faz uma reação em cadeia, as indústrias produzem mais, portanto, empregam mais, o comércio começa a contratar, porque começa a vender, as prefeituras que estão quebradas, elas começam a arrecadar mais impostos, que o mundo dos negócios é assim, na medida que eu tenho movimentação e desenvolvimento, eu tenho também aumento de recolhimento de impostos, que ajuda as prefeituras a fazerem as coisas. Essa é a perspectiva, né? Outra perspectiva que se tem, que a inflação vai ficar estável. A inflação vai ficar, então, de 4% ao ano, taxa de juros estável, decrescente. Então, esses dois fatores, inflação estável, não vai pressionar o custo das mercadorias, portanto, o preço no mercado final. E o juro estável permite com que eu parcele os produtos, sem que o peso de cada parcela seja tão grande quanto o juro é alto. Em segundo lugar também, juros baratos, ajuda a financiar o capital do giro de empresa, que pode efetivamente alavancar os seus negócios. Então, há um cenário muito positivo em 2020, 2021, 2022. Se acontecer, o país vai estar em um outro patamar, no final do governo Bolsonaro, que normalmente é o planejamento estratégico que as empresas fazem. Elas fazem dentro do seu governo. E, nesse sentido, eu penso que a recomendação, já no começo do programa, para quem está com empresa, é cuidar fortemente da sua produtividade. Porque o cenário mostra, claramente, se eu não vou ter pressão de custo, se eu vou ter aumento do meu consumo, se eu tiver produtividade, eu recupero o meu mercado, recupero a minha lucratividade, recupero emprego, ganho. E, quando ganha, toda a economia se beneficia disso. Sete, na sua visão de economista, de executivo de empresa, eu queria que você traçasse um paralelo do que o governo mais acertou durante o ano de 2019, sobre o aspecto econômico. Você já comentou algumas variáveis. E o que o governo mais errou na sua visão? O que ele mais acertou foi a reforma. Nós tivemos a reforma da Previdência, que não se conseguiu todo o inicial do projeto, mas se conseguiu muita coisa. E, muitas vezes, nós, cidadãos, não conseguimos perceber o benefício. O benefício nem é para mim, para você, mas é para os nossos filhos. Daqui a dez anos, a economia que se prevê com essa reforma, e dez anos, como o país passa rápido, você vai ter uma situação de Estado muito melhor para pagar a aposentadoria. O cenário que vinha vindo é que havia um grande risco do governo, fosse quem fosse, na sequência, o presidente não teria mais recursos para pagar. Ele teria recursos, sim, se ele emitisse papéis dele, governo. Se endividasse. Colocar no mercado, pegar dinheiro para pagar as aposentadorias. Ele aumenta a sua dívida. Que é o pior caminho. Que é o pior caminho, porque isso gera inflação a nível global. A maioria dos cidadãos, principalmente os humildes, perdem. Então, essa consequência da Previdência, teve muito debate político, muita briga de partido, mas se alguém pensar no país, o efeito não é agora, o efeito é em uma década. Lá na frente, todos verão isso daí. Esse foi o maior acerto. Foi o maior acerto. E, na verdade, também o acerto foi, na verdade, a regulamentação da reforma da trabalhista. Trabalista. Que foi feita no governo anterior, mas que foi muito bem feita. Flexibilizou a relação capital-trabalho. Muitas coisas ficaram mais assim, no acordo entre capital e trabalho, sem entrar muitas variáveis no meio, que muitas vezes complicavam. O governo se afastou um pouquinho dessa relação e deixou para o capital de trabalho regular o seu... Isso, a economia regular. Que é o correto, né? Nós temos debatido muito com o sindicato, aqui na empresa, que é um sindicato forte, e há uma consciência de muitos sindicalistas no sentido de que hoje não é mais briga capital-trabalho. A briga é, assim, somar capital com os empresários, mais o trabalho e brigar com a economia. Nós temos que enfrentar uma economia recessiva, uma economia que empobreceu o país, tem que fazer voltar. Ah, isso sim vai gerar emprego. A outra briga é a briga dos anos 50, 60. Não tem mais cabimento brigar capital-trabalho numa economia globalizada tão difícil e a do Brasil tão desafiadora. Tem que ser assim. Os sindicatos têm se conscientizado, há uma discussão legal disso. Sete, sabemos que a reforma da... Eu queria que você falasse um pouco das reformas. A reforma trabalhista já está acontecendo, já está em vigor. Você falou que melhorou muito essa relação de capital-trabalho, inovou. Sim. A reforma da Previdência vai entrar em vigor em 2020. Também vai trazer uma economia extremamente acentuada para o governo e vai mexer. E foi a grande saída para que o governo pudesse se reequilibrar com as suas finanças. Mas eu queria que você falasse das duas outras reformas também que estão para vir. Sim. Que é a administrativa e a tributária. E você, como executivo de empresa aqui da Mezzani, você vai ter... vai ter interferência no seu negócio aqui. Sim. Eu queria que você comentasse para o telespectador qual a sua visão para 2020 da condução pelo governo dessas duas reformas e os impactos dela na economia. Então, a terceira reforma, grande reforma, que se vier vai ser ótima, talvez 2020 comece a se discutir, tratar isso, é a reforma tributária. Nós temos muito atributo. Existe um cálculo que de cada cidadão, em média, nós temos que trabalhar aproximadamente 120 dias para pagar os impostos anuais que a gente tem. Quer dizer, isso tem que ser mexido. Eu penso também que tem um peso de tributo muito grande em cima da produção, quando deveria desonerar fortemente a produção. E se tratando também da questão do... não do tributo, em cima do encargo social, tem que fazer novamente uma revisão do peso dos encargos sobre a folha. Isso tem que ser revisto. Desonerar a folha de pagamento. Mas com muito cuidado, estudando setor a setor. Mas também o tributo em si, quer dizer, PIS, COFINS, IPI, ICMS, são coisas pesadíssimas. E nesse sentido, se tirar o peso da produção, eu acho que o produto chega mais viável no varejo, no comércio, que vai ser muito mais barato no consumidor final. Eu penso, na minha maneira, eu sou de uma corrente de economistas, que somos a favor da produção. A gente é economista de produção. Então, quanto mais viável eu tiver o preço final, mais eu vou vender. Então, eu vou arrecadar imposto, não porque eu vou aumentar a líquida, mas porque eu vou aumentar o volume do consumo, diminuindo o imposto. Eu acho que isso é fundamental. Qual o grande desafio do governo? Fazer isso com a dívida que vem vindo no Brasil há 30 anos. A dívida do governo. O governo tem um sério problema. Se ele baixar imposto e não arrecadar o que ele arrecada, ele tem sérios problemas de cumprir o compromisso da sua dívida, ou seja, os papéis que ele colocou no mercado e que o mercado comprou ele tem que resgatar no vencimento. Papéis foram colocados para pagar despesas correntes, senão que foi muito mal gerenciado nos últimos 15 anos. Então, a meu ver, ele teria que fazer uma reforma inteligente e teria que fazer com que o produto final ficasse mais barato e aumentar pelo volume de venda. Isso é o que os economistas, uma grande corrente, pensam assim. Outra coisa importante é essa guerra fiscal. Tem um problema que às vezes o consumidor final não percebe, é uma guerra fiscal entre os estados. Explica para nós como é que acontece essa guerra. Fala-se muito em guerra fiscal, guerra fiscal? Guerra fiscal, vamos dizer, o estado de São Paulo em relação a outros estados e vice-versa. E se eles querem proteger um determinado segmento dentro de um determinado estado, então vamos dizer assim, o Paraná, citando como exemplo, que é proteger uma indústria de madeira. Ele isenta lá um monte de imposto do cara que fabrica lá para vender dentro do estado, para vender fora do estado, o peso é menor. Aí ele consegue com a madeireira por causa do imposto competir conosco. Aumenta atributos se for vendido para o estado de São Paulo. Aí é desleal. Isso é uma concorrência desleal, porque você não está concorrendo a sua eficiência. Eu não sou mais eficiente que o outro, portanto, eu tenho o preço mais barato. Eu sou mais eficiente que o governo ter o imposto de mim e aumentou para o outro estado. Isso é uma guerra fiscal. São benécias, né? Benécias, uma guerra fiscal que não leva a nada. Eu acho que no livro Comércio, Economia Globalizada, você tem que deixar livre para o cara produzir, competir, e de fato colocar o produto no mercado desde que ele tenha qualidade e preço, mas por competitividade, não porque alguém cedeu o imposto e aumentou o imposto para o outro estado. Isso é guerra fiscal. Eles não se entendem. A reforma tributária teria que passar por isso e deixar assim, que no Brasil inteiro eu fosse competitivo porque eu sou competente. Mas esse é um ponto muito discutido na reforma, né? Eu acho que vai ser para 2020 um grande desafio do governo enfrentar essa guerra fiscal, né? Quem vai ceder, como vai ceder, principalmente os estados que são motores da federação, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Todo mundo quer vender para esses estados, aí facilita para o fabricante lá e complica para o fabricante daqui que quer vender lá. Isso não é livre comércio. É uma coisa que tem que ser discutida e muito bem discutida. Isso é intervenção do estado na economia. Eu penso que tem que ser diferente. Perfeito. E a reforma administrativa, a importância dela para 2020? Para desburocratizar esse país, quem faz qualquer movimentação, para a gente abrir uma empresa ou de fechar uma empresa sabe quanto burocrático é. Quanto burocrático é. Quem tem problemas de fazer qualquer operação onde envolva o estado, entendido assim como federação, vê assim a complexidade disso, vê a má vontade da maioria do servidor público, não quer dizer que não tenha servidor público ótimo, tem gente muito boa, que é muito melhor que colaborador de empresa privada, mas a má vontade porque a garantia é de emprego, o cara te atende mal, tanto faz quanto fez, porque está com emprego garantido. Estabilidade, né, Sérgio? Estabilidade de emprego que não desenvolve nenhum progresso no atendimento. Eu penso que tem que fazer uma reforma grande, desburocratizar. Olha, o sistema de informação está aí e a gente muitas vezes tem que ir no guicheio de uma questão para resolver. Quando via sistema você poderia fazer muita coisa sem sair da sua empresa, sem sair da sua casa. Isso é desburocratização. Tem que se balizar realmente na Europa, nos Estados Unidos, diz que funciona assim. Pô, se funciona assim, lá ninguém rouba, não é porque é assim. Porque tem que funcionar no Brasil assim. Então, essa é a reforma que tem que fazer. Ou seja, simplificar os processos. Falando em uma linguagem de gestão. Simplificar os processos, informatizar os processos. Fim de paz. E essa relação, né, do governo, o governo que nós temos hoje é um governo que se diz liberal, né? Liberal, é. Então, ele tem feito reforma sempre pregando o liberalismo. Paulo Guedes é um executivo liberal e tem conduzido muito bem aí as reformas sobre a ótica liberal. Eu acho o governo, o Estado precisa. O Estado brasileiro precisa do liberalismo. Precisa. Para que cada um mostre pela produtividade, isso, que é a palavra-chave, isso aí, cara. que você vai comentar daqui a pouco, a prova é só competência pela produtividade. Lógico. Não é verdade? Eu queria agora entrar no segundo momento na questão dos aspectos financeiros. Falar um pouquinho de juros, Selic, que essa semana caiu para 4,5, né? Existe uma tendência aí. Eu queria que você comentasse qual é a sua visão de economista para 2020, o dólar, sobre o movimento, sobre a ótica financeira e essa implicação para as empresas, para quem realmente quer investir na produtividade. Eu acho que isso foi outro acerto, outro ponto forte da economia desse ano. Baixou a taxa de juros, né? Isso daí é, como eu já expliquei no primeiro bloco, o efeito que isso dá tanto ao consumidor final nas prestações como para a empresa no capital de giro. Eu penso que isso é fortemente moderno, dentro de uma linha globalizada e liberal, porque a hora que eu baixo juros, eu incentivo a produção. Quer dizer, eu tiro aquele capital que está parado comodamente, ganhando X% ao ano no mercado financeiro e faço a pessoa de alguma maneira voltar a produzir. Mesmo as empresas, pessoas jurídicas. E se ele vai ter a coragem de investir numa nova máquina, que vai ter produtos no mercado e vai gerar emprego e renda. Isso é o caminho do juro baixo, ele que financia. no caso brasileiro. Então, isso eu vejo um ponto fortíssimo. A tendência da Selic, pelas previsões, é ficar então de 4,5% a 5%, que foi onde baixou, o que é ótimo, que é o ponto de partida. Outro cenário bom que eu vi foi praticamente uma ordem do Banco Central de que os cheques especiais têm que ser no máximo 8% ao mês. Você gostou dessa medida, comenta um pouquinho sobre isso? Eu gostei muito, porque haviam bancos e bancos. Havia um banco sobre o banco com 12 ao ano. Então, 12 ao ano, desculpa, 12 ao mês. Ao mês. Passou a ser 8 ao mês. Uma Selic de 5%, quantas Selics tem ao mês? Ao mês. Uma Selic ao ano de 5%. Perfeito, essa é a conta. A conta é assim, o que o governo está cobrando de juros ao ano, 4,5%, o banco cobrar um cheque especial 12 ao mês. Então, o que você falou é mais de duas Selics. Isso tem uma injustiça econômica muito grande. E todo mundo sabe que o brasileiro usa cheque especial. O impacto é no endividamento, né, Sérgio? Claro, claro. Aí, se o cara usa cheque especial e está endividado e vai cobrar lá, depende do valor que ele tem em cheque especial, o juro dele, parte da renda dele que ele ia estar no consumo, ele está pagando o juro do cheque especial. Aí, ele vira, ele vira, na verdade, refém. É um ciclo vicioso, ele não consegue sair. Quando ele recebe o salário, ele cobra o limite de cheque especial, daí uma semana já está usando tudo que ele precisa do limite, aí recebe o pagamento, cobre de novo, começa a usar de novo. Isso é bom para o banco, não é bom para a pessoa física nem para o comércio nem para a indústria. Isso foi uma grande medida, acho que balizou legal e também eu vejo que os bancos estão tendo uma competência hoje mais saudável nessa questão de taxa de empréstimo. Os bancos começam a competir entre si, os maiores, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, por exemplo, eles brigam muito hoje pelo cliente. Então, na verdade, é uma negociação de taxas. Isso é bom para a economia, porque juros levam uma parte do orçamento familiar das pessoas e uma parte do capital de giro das empresas. Não podia ser tão alto. Eu acho que isso foi um outro acerto do governo em forçar essa questão para baixo para incentivar a produção e investimento. A meu ver, está corretíssimo. Então, 2020, você acha que alguma recomendação para quem está nos assistindo continuar cuidando do seu cheque especial, pessoa física, pessoa jurídica, agora com esse juro mais competitivo, mais maleável, na faixa de uma selic de 4,5, vai abrir portas para investimento e para geração de emprego. Isso, e para as empresas que esse programa nosso é de uma televisão que tem universidades de administração, mestrado, pós-graduação, MBA, não mestrado, mas MBA, isso é bom a gente falar. as empresas só vão sair do banco se ela tiver lucro. Para ter lucro, ela precisa ter movimento. Então, as empresas estão no seu ponto de equilíbrio, no seu break-even, umas abaixo. Por isso que demitiram, por isso que demitiu, por isso que diminuiu a produção, o comércio também fez igual. Na medida que isso retome, o crescimento retome, que elas aumentem o seu movimento e aumentem o seu lucro, elas vão saindo de banco. Quer dizer, ao invés de pagar juros para o banco, ela vai poder ter preço de venda mais competitivo, porque não tem um ônus financeiro do custo. A meu ver, esse é o raciocínio. Sete. Não poderíamos deixar de falar um pouco da Mezane. Nós estamos tendo o prazer hoje aqui de visitá-los, por fazer esse programa aqui. Eu queria que, nesses minutos finais que nos restam, você falasse um pouco da Mezane. Você, como executivo da empresa, tem todo um planejamento estratégico estabelecido aí. Eu queria que você comentasse para o telespectador o que é a Mezane e o que ela pensa pensando no futuro. Sim. A Mezane faz planejamento estratégico, o que eu acho que isso é um diferencial muito grande e faz com que a gente estabeleça e veja cenários. Isso nos ajuda muito, porque nem tudo acontece em cenários positivos. O Brasil, nos últimos anos, teve um cenário econômico negativo e a Mezane cresceu. Então, em pleno cenário negativo, a Mezane fez uma fábrica em 2017 de massas congeladas ou conhecida como pratos prontos, que é um puta diferencial no mercado. Então, quer dizer, com estratégia a gente vai. E isso é um ponto importante. A linha de pensamento da alta direção da Mezane, por ser uma terceira geração que estudou, ela estudou, foi para o banco da escola, um fez administração, outro fez nutrição, outro fez contábeis. Então, eles exatamente sabem o que precisa fazer em uma empresa para ela crescer. Nós temos aqui, por conta disso e por conta do corpo dirigente, diretores e gerentes, na verdade, uma visão de futuro muito boa, muito profissional, que faz a empresa crescer. Nós temos três unidades de negócio, temos a massa fresca, onde a gente é líder de mercado. 32% da massa fresca consumida no Brasil é da Mezane, isso faz a gente ser líder. Nós temos pão de alho, que é uma unidade de negócio recente, que nasceu na Copa do Mundo 2014, mas que agrega enorme valor e temos também a massa congelada ou pratos prontos, que nós estamos aí há um ano e meio e já começamos a colocar nossa cabeça de fora nessa competição. É uma empresa extremamente participativa, de uma gestão participativa, estruturada, de organograma por processo, não mais aquelas caixinhas militar, é programa processo, profissionais altamente selecionados para o cargo e uma gestão que trabalha com orçamento, com previsões de receita, despesa, disciplinada, cada um tem o seu pacote que tem que cumprir aquela despesa, aquela receita e isso faz com que as projeções para o final do ano, por exemplo, sejam alcançadas. Isso significa novos investimentos em máquinas, equipamentos, treinamento de colaborador, marketing, novos produtos sendo lançados no mercado e o diferencial nosso, que sempre é inovação, sempre é produtos que propõem sustentabilidade para o consumidor final. A nossa ideia é transformar uma empresa grande em uma grande empresa até 2022. Sete, uma coisa importante, você colocou, a Mezzane, várias parcerias aí, sim, genuinamente bauruense, uma empresa genuinamente bauruense, saiu no vídeo institucional que vocês estavam nos apresentando, de 290 funcionários para quase 700 funcionários. São mais de 500 empregos, 400 empregos gerados em bauru. Eu queria que você comentasse isso para finalizar. Tá bom. Então, pessoal, a importância disso. A Mezzane cresceu, como o Carobino falou, nós crescemos 5 vezes nos últimos 10 anos, nós crescemos 5 vezes. E crescemos 5 vezes também na produção e venda. A gente fazia 400 toneladas a mês, hoje fazemos 2.200 toneladas a mês. É muita massa, são 2.200.000 quilos por mês. É muita produção e produtividade. Isso requer, feito de dar uma aula, requer que eu tenha investido em equipamentos e treinamento de colaborador. Fortemente, porque é exatamente o fator trabalho, mas o fator equipamento que gera uma produtividade. Perfeito. Padrões de qualidade alto, diferenciais de produtos de acordo com a mudança de comportamento do consumidor. A gente faz uma leitura do que o consumidor quer e produz rapidamente aquilo. Por exemplo, nós temos pão de queijo, gostoso, tradicional. Aí o mercado começou a pedir pão de queijo sem lactose. Aí nós criamos o nosso pão de queijo Fit, que é sem lactose, sem glúten. Então, é um pão de queijo, mas diferenciado. Os nossos produtos integrais, nós temos jeito, que nós temos um talharim em tagletere normal, temos um talharim em tagletere integral, temos uma lasanha integral e assim por diante. Então, nós propusemos acompanhar o mercado, a geração mais nova e por isso a gente está presente no mercado. Legal, certo. Eu queria só para encerrar também dizer que por isso que a Mezzani faz uma abertura para as universidades. Veja, nós estamos aqui com a FIB dando a última aula do módulo de finanças aqui na empresa. Então, é diferente porque você traz a... É uma inovação do lado da empresa e do lado da própria FIB. do nosso curso de pós-graduação. Sim, isso. Nós estamos vivenciando na prática essa teoria que se passa em sala de aula. Isso é um valor da Mezzani. Na nossa escala de valores está isso, a participação com a comunidade. E uma das formas de participar são tantas. A gente patrocina o basquete, patrocina o vôlei, patrocina praças de bairros, patrocina corridas de rua, patrocina projetos culturais e patrocina também e temos abertura também para as universidades. Então, graças a Deus eu estou na FIB. É possível que eu venha dar uma aula prática do meu último módulo aqui e mostrar pra eles como funciona na prática. Então, é um valor que a Mezzani tem. A Mezzani tem isso como responsabilidade social. É um diferencial também do nosso curso de pós-graduação. Ter um professor já há 10, 12 anos conosco lá criando um diferencial para o nosso curso. Para fecharmos definitivamente agora, coisa boa acaba logo, é o último programa de 2019, eu queria que você fizesse brevemente algumas recomendações econômicas e financeiras pensando em 2027. Tá bom. Olha, por consumidor final, a meu ver, o orçamento na mão não gaste mais do que você ganha. se a sua mulher trabalha, se o seu filho trabalha, junte isso, mas tenha a cabeça, como diz o seguinte, pé no chão. Então, não entre em cheque especial porque isso te rouba. Não deixe cartão de crédito pagando aquele mínimo. O pior juro, além do cheque especial, o maior juro é cartão de crédito. Então, às vezes você está apertado, paga o mínimo que o cartão aceita, mas aí você vai criar um endividamento de cartão. Não faça isso, diminua seu gasto, diminua seu consumo para não entrar em cheque especial porque isso vai te roubar parte do seu salário, isso não vai sair tão fácil, vai criar uma roda viva, um ciclo vicioso. Saia fora de cheque especial e do parcelamento de cartão. Você pode, deve usar o cartão. O cartão facilita muito a compra, de alguma forma, às vezes você não tem o dinheiro na hora, você tem o cartão, mas no vencimento, liquide ele. Organize suas finanças, é muito comum no final de ano a gente gastar muito, fica muita dívida para o ano que vem, cuidado, porque o primeiro trimestre já vai ter o IPTU da sua casa, você vai ter material escolher dos seus filhos, mesmo que seja empresa pública, escola pública, você vai ter IPVA se você tiver um carro, então tudo isso é um compromisso a mais que você vai ter no primeiro trimestre. Se sobrar muita dívida de 2019, você vai se enroscar, aí você vai entrar em cheque especial, você vai atrasar boleto, você vai ficar em nada em plente, você vai para o SPC, você vai para o Serasa, isso complica a tua vida. Então, cabeça no lugar, acho que vale a pena tratar isso mais um tempo. Na medida que a economia vai melhorando, que os salários vão melhorando de valor, você vai empregando as pessoas, você pode até se dar o luxo de folgar um pouco, mas acredito eu que a pior coisa que tem é um endevidamento que você não pode pagar. Experiência de economista que vê muita gente, que orienta muita gente. Para as empresas, produtividade e redução de custo. Isso é um lema que passa ano, vem ano, você tem que ter, mas por que eu estou dizendo de novo? É porque em 2020 você vai crescer muito se você tiver esse binômio, produtividade e redução de custo, você vai crescer. Certo. Obrigado mais uma vez, mais um ano junto conosco, parceria aqui de sucesso. Nós somos muito gratos em nome da FIB por tê-lo aí no nosso quadro de professores dos cursos de pós-graduação. Obrigado. E vamos continuar junto para 2020, se Deus quiser. Se Deus quiser. E estamos sempre às ordens que for possível, mesmo que não seja final do ano, estamos aqui. Obrigado pela recepção aqui, maravilhosa recepção aqui na mesene. Muito obrigado. Obrigado a você, viu? Assim estamos encerrando a última edição do ano do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. FIB, aqui a gente se encontra. Legenda Adriana Zanotto